E depois que nós lançamos aquela série de quatro vídeos sobre a Tupia, eu tenho recebido muitos comentários e muitos pedidos para mostrar mais um pouco sobre esta ferramenta, sobre como utilizar esta ferramenta. E olha pessoal, eu entendo perfeitamente as dúvidas de vocês, porque eu também ainda estou no início, porém um pouco mais avançado. Eu tenho percebido que tem muita gente bem no começo mesmo. Por isso, para atender vários pedidos que me fizeram, hoje eu vou mostrar para você como a gente fazer o acabamento na borda de uma madeira, de uma peça que vocês já conhecem aqui no canal. Então, bora para o vídeo de hoje. Que a Tupia é uma ferramenta fascinante, muito legal, isso a gente não tem dúvida. Tenho certeza que você também vai concordar. Mas olha, também é uma ferramenta que ainda assusta, ainda causa muito medo e quer saber? Temos que ter um pouco de medo sim, tá? Temos que ter um pouco de respeito pela ferramenta, pois isso faz com que a gente trabalhe com mais cuidado, com mais atenção para evitar o pior. E com certeza, não é isso que nós queremos. Nós só queremos fazer aí o nosso trabalho com calma, um trabalho bonito e evitando incômodos, evitando acidente, evitando o pior. Não é isso que nós queremos. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho bem bacana, olha, bem simples, bem simples mesmo. Porém, eu sei que para muita gente não é tão simples assim, não. Tem muita gente começando na marcenaria e olha, por incrível que pareça, algo simples para nós. Para essa pessoa não é tão simples assim. Nós vamos apenas usinar a borda de uma peça. E aliás, esta peça vocês já conhecem aqui no canal, pois eu mostrei lá naquele vídeo da série, onde a gente faz um corte em círculo, utilizando a tupia. O trabalho ficou muito legal, ficou muito bacana. E olha só, eu estou com esta peça aqui, olha. Ainda bruta, ainda por acabar. E é isso que nós vamos fazer nela hoje. E para fazer este trabalho, a gente tem algumas opções de fresas. Por exemplo, a gente pode utilizar a fresa em 45 graus, ficaria muito legal. A bastante comum, a mais popular de todas, eu até chamei de a queridinha das fresas. Apenas para quebrar o canto, é arredondar, a quebra-canto. Mas, para este trabalho de hoje, eu pensei bastante e eu vou utilizar esta fresa, conhecida como moldura, mas também chamada como romana. Eu acho que vai ficar um trabalho muito legal, muito bacana. O processo de colocação da fresa, como já mostrei para vocês há 2, 3 vídeos atrás, acredito. Este modelo de fresa, a gente deve deixar ela a cerca de 6 a 8 milímetros aí da porca. Esta que a gente está dando o aperto. Bem simples, não tem segredo nenhum. Depois de colocada a fresa, é só devolver a tupia para a base, ajustar e olha como vocês podem perceber, não estou deixando muito ela para fora não. Como vocês podem perceber, olha só, eu deixei a fresa pouca coisa para fora, pois a gente sempre fala aqui, nunca passe de uma vez só. Isso não é bacana, isso pode forçar a sua ferramenta, pode danificar a fresa. Então, mais uma vez eu falo, tupia, não é para ter pressa. Depois de dar uma passada, a gente sai com ela um pouco mais, passa novamente, sai um pouco mais, até onde a gente entender que já está legal, está bacana a peça. Mais uma dica agora super importante. Eu vou prender esta peça que eu vou usinar na mesa. A gente sabe que grampo é uma peça cara. Esta peça realmente é muito cara. Mas procure ter pelo menos um grampo, pois dependendo do trabalho que você for fazer, prenda a peça, fica mais tranquilo, fica mais seguro na hora de você trabalhar. Então, por exemplo, hoje eu vou prender esta peça aqui na mesa. Ajustando a peça e prendendo com um grampo, como eu falei. Só depois de tudo isso, a gente liga a tupia na tomada, para evitar qualquer risco de acidente. A gente está iniciando a passagem, como eu falei, bem devagar, sem pressa nenhuma, com a atropia levemente para fora. Então, eu vou prender esta peça. Dada esta primeira passada, agora o que a gente faz? Levanta a fresa mais um pouquinho e vamos passar tudo de novo. Levanta a fresa mais um pouquinho e vamos passar tudo de novo. Levanta a fresa mais um pouquinho e vamos passar tudo de novo. Olha que bacana, que bonitinho o acabamento deixado por esta fresa. Muito legal. Esta parte aqui é isto. Agora, esta parte de baixo aqui, eu vou entrar com a quebra canto, bem pouquinho mesmo, viu? Então, eu vou entrar com a quebra canto. Olha que legal Bem bacaninha ficou Aqui na parte de baixo A quebra canto Bem de leve, só para dar uma quebrada mesmo E aqui na parte de cima Eu utilizei a romana Ficou bem legal, ficou bem bacana E agora, lixar Vou lixar bem e em seguida um verniz Para dar um acabamento bem legal nesta peça Bora lá E para preencher aquelas pequenas imperfeições Furinhos Fazer aquele acabamentinho final A gente faz aquela massinha Com o pó extraído Do coletor de pó da lixadeira e cola E para o acabamento desta peça Eu vou utilizar o verniz PU70 Deixa eu mostrar para vocês Peça pronta Olha que bacana Bonita hein? Até brilhando O verniz PU70 é muito legal O acabamento fica fantástico mesmo E para a gente chegar neste acabamento aqui Olha que vocês podem perceber que a peça está brilhando É super simples Passou a primeira demão do verniz Espera secar O calor está ajudando bastante Está bem quente 20 minutos depois Já está pronta a peça Viu? Depois a gente vem com uma lixa 220 Usada De bom tamanho Dá uma boa lixada E aí tira o excesso com um pano Daquele pozinho mesmo Dá outra demão E eu ainda dei outra demão Até a terceira demão Para ficar neste brilho aqui Olha que show Que legal que ficou Uma peça lisinha Brilhando Ficou muito bacana Não é difícil não Viu? Como eu falei para você É tranquilo É fácil Vai com calma Com a tupia Que você consegue sim Obter resultados Bem bacanas Utilizando esta ferramenta Maravilha? Espero que você tenha curtido Se você curtiu Então marca aí Gostei Para dar aquela força Está chegando agora Se inscreva E ative as notificações E no nosso próximo trabalho No nosso próximo vídeo O famoso gabarito Que eu apresentei lá na live De 24 horas Marcenaria 24 horas no ar Vocês pediram muito Então Vamos lá Aguardo vocês No próximo sábado A gente traz este gabarito Para vocês Muito bacana Muito simples Vamos trazer Cada detalhe Desta peça Você vai ver também Que não é difícil de fazer não Combinado? Aguardo você então No nosso próximo trabalho Até lá Tchau, tchau 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 Tchau